Este acidente aconteceu numa estrada rural que liga a cidade à comunidade de São Caetano, em Pato Branco. De acordo com o relato de moradores, diversos veículos passam em alta velocidade pelo local e existe um temor de que, em algum momento, um acidente grave pode acontecer. Procuramos o Departamento de Trânsito sobre a possibilidade da instalação de um dispositivo redutor de velocidade. Nós podemos direcionar uma análise em relação à possibilidade da implantação de um redutor de velocidade neste local. Obviamente, aspectos devem ser observados, aspectos técnicos e legais, em relação à implantação de um redutor. É importante destacar que esta estrada rural ainda não está concluída, ela foi pavimentada cerca de 3 km, ainda faltam por volta de 2 km, um pouco mais. E, após a conclusão da pavimentação asfáltica, a empresa contratada fará a sinalização por força contratual. Nós podemos, paralelamente, também fazer essa análise em relação à implantação de um redutor. A partir disso, a sinalização será colocada? Tem um tempo para se cumprir isso? Como é que a empresa está nesse sentido? Veja, a empresa ainda tem um prazo legal até maio, para a conclusão das obras. Ela está desenvolvendo esse pavimento asfáltico dentro do prazo, obviamente, e a sinalização será implantada após a conclusão da obra. Esta situação que dá acesso à comunidade São Caetano é exclusivo de lá, acidentes, velocidades não permitidas? Ou o senhor nota que, em outros locais, outros pontos de área rural, também, nesse sentido, está acontecendo? Nós temos algumas demandas em relação a pedidos e reivindicações da comunidade, em relação ao excesso de velocidade e em relação também a acidentes em vários pontos, especialmente em estradas rurais. Nós temos trabalhado, juntamente com a Secretaria de Agricultura, já fizemos algumas implementações em alguns locais com colocação de redutores, colocação de sinalização para chamar a atenção dos condutores. Mas é importante destacar que, na grande maioria dos acidentes, eles ocorrem por causa do motorista, ou seja, imprudência, falta de atenção, excesso de velocidade. O que significa dizer que o motorista tem causado o acidente. Nós temos que chamar a atenção dos nossos condutores para que observem as regras de trânsito não excedo na velocidade e tenham atenção ao dirigir. Então, vamos lá.